Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça participa de eventos sobre direito tributário brasileiro e fala do cenário do judiciário na área de tributação. O seminário de direito tributário intermediado pela Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil foi em comemoração aos 30 anos do STJ. Com a participação do presidente do tribunal, ministro João Otávio de Noronha, representantes da UAB e advogados de todo o país, o evento trouxe à tona discussões sobre a necessidade de mudanças no sistema tributário brasileiro. Os participantes ressaltaram que esta é uma área que gera muitos processos judiciais, interpretações divergentes, além de dificuldades para investimentos estrangeiros no Brasil e por isso é necessário um sistema mais justo e moderno para o fortalecimento do país. É fundamental a clareza do sistema tributário. É fundamental que o sistema tributário seja compreensivo, que ele seja simples e simples de interpretação, ou seja, que ele propicie todos, num ambiente de negócio, atuarem com segurança. Os palestrantes falaram sobre o atual funcionamento da tributação no país, sob diferentes aspectos da atuação jurídica, relacionando a lei tributária com problemas de racionalização de recursos públicos, segurança jurídica e a necessidade de atualização da norma. Casos que já foram julgados no STJ e jurisprudências consolidadas no tribunal foram à base dos painéis de discussão. Também foram debatidos o negócio jurídico processual nas demandas tributárias, a legitimidade para pedir restituição de tributos diretos, indiretos e substituição tributária, a criminalização da inadimplência do imposto sobre circulação de mercadorias e a tributação sobre indenizações.